Oi pessoal, hoje é dia 14 de maio, é maio viu gente? Ontem eu errei o mês, não sei porquê, mas isso sempre acontece. Dia 14 de maio, hoje eu vou começar a fazer a faxina no quarto das crianças. Já coloquei uma roupa na máquina e eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco lá, como que eu doso os produtos pra lavar a roupa. Agora são 5 pras 8 da manhã. Já distribuí a roupa aqui, essa daqui é a roupa de cama, eu já lavei as cortinas do quarto deles ontem à noite, que eu tinha deixado de molho, né? Lavei e essa daqui é a roupa de cama. O que que acontece, ó? Tá sujinha aqui, porque como eu tô lavando roupa todo dia, eu não limpei, mas é do próprio amaciante, tá? Eu tenho aqui esse dosador, tá vendo? Aí como que eu faço, gente? Eu comentei no vídeo que um galão desse de 5 litros de amaciante dá quase pra eu usar 3 meses. Eu compro daqui mais 2 meses e eu compro outro, tá? Eu não espero acabar tudo. Esse mês pode ser que vai acabar antes, porque eu tô fazendo a lavagem das cortinas, né? Então, gente, como que eu faço? Eu vou dosar nessa quantidade aqui, tá? Eu não tenho costume de virar o amaciante aqui dentro. Tem gente que coloca o amaciante direto aqui, né? Quando a roupa tá enxaguando. Você gasta muito produto. Principalmente se o amaciante for bom, aquela quantidade é o suficiente. Gente, quando eu comprava aquele downy, uma tampinha que eu colocava ali, ficava a roupa todinha cheirosa. E essa máquina aqui, ela é pra 12 quilos, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui o amaciante. Olha lá, ó. Essa é a quantia de amaciante que eu vou usar, tá? Mesmo que eu for lavar pouquinha roupa, ou tipo na metade, ou ela cheia, eu coloco sempre essa quantidade, tá? O amaciante é sempre essa quantidade, tá bom? A água sanitária eu coloco aqui, e o sabão eu não gosto de colocar aqui, tá? Eu não gosto porque às vezes ele não distribui por inteiro, aí fica pedaços de sabão em pó aqui. Eu não uso sabão líquido, tá? Eu tenho, gente, esse copinho aqui, já mostrei várias vezes em vídeo, tá? Ele já é bem velhinho. Ele tem até 400 ml, tá? Quando eu vou lavar pouquinha roupa, eu coloco aqui, ó, até 100 ml. Quando eu vou lavar, é, tipo assim, metade da máquina, eu coloco mais ou menos aqui, assim, ó, quase 200. Quando eu vou lavar bastante roupa, que a máquina tá cheia, eu coloco quase no 300, tá bom? Eu não coloco ele cheião, não, tá? É até aqui. Então, uma medida de 300 ml que eu uso, tá? Bom, gente, gente, então eu vou colocar o sabão aqui e vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Ele tá quase 300 ml, ó. Tá quase, tá? Essa medida é que eu vou usar aqui na máquina. Fazendo assim, a gente não desperdiça, porque eu conheço muitas pessoas que enchem a máquina, né? Deixa ela encher de água, depois vem e vai jogando sabão, assim, a olho, vai jogando, vai jogando. Isso, gente, desperdiça muito, tá? Aqui em casa, nossa roupa não é aquela roupa suja, é só mesmo suor, que nem roupa de cama é mais é poeira, não é aquela roupa bem suja, não, tá? Mas eu uso essa quantidade aqui, ó, quando a máquina tá bem cheia, tá? E a roupa fica lavadinha e fica cheirosa do mesmo jeito, tá bom? É claro que se fosse um down, ia ficar mais cheirosa, né, gente? Mas a gente trabalha com o que tem e, pra mim, eu amei aquele amaciante que eu mostrei pra vocês, tá? Então, agora eu vou colocar o sabão aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou colocar o meu sabão em pó dentro desse baldinho e vou colocar um pouco de água, vou mexer e aí eu vou jogar dentro da máquina, por quê? Eu já jogo esse sabão sabão diluído dentro da máquina, tá? Pra não ter perigo de ele não diluir e ficar na roupa. Olha só, gente, tá vendo? Dei uma boa diluída nele aqui, ó, aí eu vou mexendo e vou colocando aqui. Ó, agora eu coloco mais um pouquinho de água, tá vendo que ficou um pouco de sabão ali? Mexo de novo e jogo dentro da máquina. Olha só, gente, já coloquei e agora é uma coisa que eu sempre uso pra lavar roupa detergente também. Eu coloco um pouquinho, tá, gente? Eu sempre uso porque eu acho que a roupa fica bem limpinha, sabe? Tira toda a gordura da roupa. Aí esse eu faço assim, ó, faço umas assim, ó, e pronto, tá? Não é muito não, parece que foi muito, mas não é. Então aqui, ó, gente, já coloquei o sabão diluído, tá? É coisa bem rápida, tá, gente? Parece que é demorado, mas um minutinho faz, é que eu tô com uma mão segurando o celular, mas é rapidinho, ó. Coloquei o sabão diluído, coloquei um pouco de detergente, tá? Que eu sempre faço esse movimento aqui. Coloquei o amaciante, tá? Se fosse roupa branca, eu já colocaria aqui a água sanitária. Agora a gente vai programar a nossa máquina. Prontinho, ó, gente. Agora eu deixo ela aqui lavando, tá? Coisa bem rápida. Se fosse uma roupa assim, nossa, o que que eu faria? Eu abro a roupa, vejo se tem mancha de gordura. Se tiver mancha, eu coloco um pouquinho de detergente, dou uma esfregadinha na mão e jogo aqui dentro, tá? Quando eu lavo as meias, eu passo aquele sabão de pedra, dou uma esfregadinha e jogo aqui pra lavar, entendeu? Aí as roupas que estão mais sujas, eu faço isso, tá? Mas eu não tenho costume de usar aqueles produtos caros não, tá? Meus produtos de lavar roupa. Esse mês eu tô usando o brilhante, o amaciante, tá? Que é o que eu uso, o detergente, pode ser qualquer marca, e a água sanitária, tá? Então, gente, é isso que eu uso pra lavar roupa. Eu tô tirando a dúvida de uma seguidora que pediu aqui no canal. Espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom? Vamos começar então. Aqui, eu tirei ontem de tardezinha. Eu terminei a limpeza do meu quarto ontem um pouquinho mais cedo, o que que eu fiz? Eu aproveitei e tirei essa cortina, porque ela tem um babado branco e ele tava bem sujo, aí eu deixei de molho. Aí, o que que eu fiz? A parte escura, eu já coloquei na máquina, aí lavou, eu estendi e depois a parte branca eu dei uma esfregadinha, né? Que eu tinha deixado de molho e coloquei na máquina e lavou também. Já está lá no coberto, provavelmente deve estar seco, né? Então, eu vou lavar essa porta aqui, que faz muito tempo que eu não lavo ela, tá? Mas ela é fácil de lavar, não é igual minha janela não, tá, gente? Tá vendo? Ela é bem facinho de lavar, porque ela é lisinha, tá? Então, ó, não vai dar muito trabalho. Ela abre em três folhas, ó. Muito boa essa porta aqui, tá vendo? Ó, abri uma e abri a segunda folha. E ela fica bem espaçosa aqui, ó. Isso aqui ajudou bem quando o Xande sofreu acidente, porque entrava a maca, né? E olha só a largura que fica, muito boa. É melhor que aquela da sala. Então, gente, eu vou lavar essa porta aqui, bem lavadinho. Vou lavar ali, ó. Tá vendo? Sempre junto a sujeira, eu sempre tô aspirando, tá? Aqui eu já tirei as roupas de cama, dos colchões. Aí, vou deixar um pouco aqui. Ó lá, já chegou, tá vendo? Eu fechei a porta do quarto e ela conseguiu chegar por ali, hein? Ontem ela limpou tudinho aqui, ó. E eu já limpei ali atrás. Aí, nós colocamos ele de assim, que ela achou melhor. E ela limpou, tá? Só tem um livro ali, ó, que tava em cima da cama e ela tirou e já colocou ali. Mas ela organizou tudo. Já tá limpinho. Lá em cima, eu limpei tudo também, gente. No sábado, que eu aproveitei que eu coloquei a escada pra limpar o meu guarda-roupa, eu limpei aqui também tudinho ali em cima, porque pega muito pó. Aqui tem uma pessoinha querendo aparecer. Vamos então, filhinha? Vamos fazer faxina? Hum? Gente, se eu não tivesse fazendo faxina, mexendo na casa, ela estaria dormindo, tá? Mas quando ela vê que eu vou limpar a casa, pronto. Ó, ela quer subir lá em cima, ó. Como ela tá vendo que eu tô fazendo limpeza, ela nem dorme, gente. Ela fica atrás de mim o dia todo. Aqui já peguei a mangueira. Aqui vai ser bem mais fácil, ó, porque eu não preciso ficar indo lá no fundo, igual a minha janela, né? E não preciso subir em lugar nenhum. Então, ó, já peguei aqui a mangueira. Aqui eu fiz uma água, bem pouquinho. Aí eu usei a lixeirinha dela, porque depois assim eu já lavo, tá? Aí eu coloquei aqui um pinguinho de água sanitária, bem pouquinho, detergente e um pinguinho de sabão em pó, tá? E água. Aí já tem a buchinha aqui, tá vendo? E aqui é o paninho que eu usei ontem, que eu aproveitei, dei uma esfregadinha lá no tanque e vou usar pra limpar o quarto deles, tá? É... Eu vou limpar a porta deles também, tá? Vou usar esse paninho aqui e vou limpar a porta do quarto deles, ó. Tá vendo? Tirar todas as marquinhas de mão. Como ela é branca, assim, aí precisa, né, gente? Olha só isso. Sempre sendo vigiada. Olha, ter um gato em casa, você nunca tá sozinha, viu? Porque, ó, em lugares que eu menos espero, ela tá ali me olhando. Bom, agora já são oito e vinte, então vamos começar, gente. Vamos lavar logo isso aqui. Depois a água que escorreu, já vou usar pra lavar esse chão também. Vou passar um paninho nesses colchões, tá? Limpar a mesinha ali, ó. E a roupa de cama que a Amanda deixou separada pra colocar na cama. E é isso aí, gente. Então, já vou começar aqui, ó. Já molhei a porta por dentro e por fora. Agora eu venho com a buchinha, ó. Tá vendo? Venho com a buchinha, vou esfregar tudo. Aqui dentro eu abro bem pouquinho a água, tá, gente? Pra não espirrar por tudo, senão estraga as coisas. Tem que deixar a água da mangueira bem fraquinha, sabe? Aí eu encosto lá em cima e vou enxaguando. Ó. A gente lava tudo. Deixar tudo limpinho. Dá trabalho, mas é uma coisa que dura também, né, gente? Porque não é sempre que eu faço isso, né? Por isso que eu já gosto de lavar. Que aí tira o pó de qualquer cantinho. Olha só, já esfreguei toda a porta, ó. Tá bem esfregadinha. Aí, ó, eu já tô ali com o rodo, porque essa água que escorreu do sabão, eu já vou puxar pra fora antes de enxaguar essa porta aqui. Senão acumula muita água aqui dentro. Olha só, gente. Agora a gente vem enxaguando, ó. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, ó. A gente encosta aqui no vidro e vai enxaguando, ó. Bem pouquinho a água pra não espirrar. Tá vendo? Ó. A gente vem aqui. Aqui também, ó. Ó. Encosta, ó. Aí a água já vai descendo certinho, tá vendo? Ó. Agora eu vou enxaguar aqui, gente. Daqui a pouco eu volto. Já enxaguei toda a porta. Olha como já deu diferença, ó. E ainda nem secou, tá? A hora que secar, ela vai clarear um pouquinho mais. Nossa, já deu uma grande diferença. Depois eu vou limpar aquele frisinho ali, ó, de baixo. Eu já esfreguei, já enxaguei. Só que como eu vou limpar o chão e eu tô puxando a água pra lá, pode ser que ainda, né, entre alguma sujeirinha ali. Bom, então essa etapa tá pronta. Eu vou esperar escorrer bem essa água. Depois eu vou ver. Se eu ver que tá secando e tá ficando manchado o vidro, eu vou pegar só um paninho seco e venho passando nos vidros só, sabe? Tipo secando, que aí não fica manchado. O que que eu vou fazer? Eu vou limpar essa parte aqui, ó, que é o pegador, né, do guarda-roupa. E eu vou pegar o sequito, vou lavar ele bem lavadinho. Eu vou passar ele retinho, desde cima até embaixo, que aí ele tira todas as manchinhas e tira o pó também. O sequito é ótimo pra isso. Aqui, gente, eu fiz uma aguinha, bem pouquinha, só com um pouquinho de detergente, que é pra limpar o guarda-roupa. E eu vou limpar primeiro o pegador com o pano, tá? Porque é onde a gente coloca a mão, suja mais, né? E aí eu vou esfregar com o pano, vou torcer bem, vou enxaguar e depois, por último, eu passo o sequito na porta, sabe? Olha só, gente, onde a gente coloca a mão assim, ó, principalmente nessas partes aqui, aí eu venho passando o pano, tá vendo, ó? Vou esfregando pra tirar toda a marquinha de mão, ó. E aqui também, ó, aí eu limpo bem limpinho, o Xande tá tocando lá no fundo, por isso que vocês estão escutando o hino, tá? Olha só. Aí eu vou limpando bem limpinho aqui, ó, onde a gente coloca a mão, aqui também, ó, que o sequito não pega, né? E fazendo desse jeito, gente, não tem como os seus móveis ficarem encardidos. Tá bem torcido, tá? O meu pano, bem torcidinho. Olha, gente, que simples, ó. Eu venho passando assim, ó, até embaixo, tá? E aí ele não fica aquelas marcas de pano, sabe? Que você fica esfregando com a mão, ele não fica, e é muito mais simples. Gente, terminei de limpar, olha esse espelho como ficou. Olha só, rapidinho eu limpei, ficou bem limpinho, olha, sem mancha nenhuma. Fica uma dica aí pra vocês, ó, tá vendo? Quem tem aquele rodinho de lavar vidro, também dá certo, sabe? Mas eu não tenho, eu usei o sequito mesmo. Já esfreguei toda a porta deles, ó, esfreguei tudo, ó, tá bem esfregado, agora eu vou vir com o sequito. Como eu já limpei lá o guarda-roupa, agora eu vou usar o sequito aqui. Já limpei a porta, gente, aí, o que que eu fiz? eu passei uma vassoura lá em cima, pra tirar, sabe, aquelas teinhas de aranha e tal, e aqui, aonde encosta a cama do Kaique, eu passei um pouco de água e água sanitária, tá? Aí, eu passei, ó, daqui a pouco, quando secar, vai clarear, vai ficar branquinho, tá? Porque, já sabe, né, quando a gente encosta a cama na parede, sempre fica aquela manchona, no meu quarto também tinha, e eu passei, ficou branquinho. Vou arrumar as camas, né, e vou limpar o chão, aí, já vou lavar o vitrozinho do banheiro, que aí, eu já não faço essa meleca toda ali, ó, tá vendo? Ó, tá tudo molhado, aí, acaba molhando o quintal do fundo, e aqui, é o que dá acesso à casa, né? Aqui, gente, já coloquei as roupas de cama, e limpei aquela mesinha, tá? E agora, eu tô esfregando o chão, aí, eu já esfreguei o cantinho ali, onde vai a cama do Kaique, agora, eu vou enxaguar todo o chão, e vou secar, pra colocar as camas no lugar. A cortina, eu vou esperar a Amanda chegar do serviço, aí, ela me ajuda a colocar, tá? Então, depois, eu já pulo pro almoço, pra outras coisas, quando ela chegar, a gente só coloca a cortina. Gente, o quarto dele está quase pronto, só falta colocar a cortina, o resto foi tudo limpo, aí, e o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou aproveitar, e vou lavar o vitrozinho do banheiro, pra enxaguar aquele corredor ali, ó, pra não ficar a sujeira parada, né? Porque senão, o pessoal vai lá no fundo, volta, e entra tudo aqui dentro de novo. Prontinho, ó, gente, já lavei o vitrozinho aqui por fora, aí, depois, é só eu lavar o banheiro, né? Vou colocar ele de molho, pra esfregar. Então, aqui já tá limpinho, ó, lavei aqui esse corredor rapidinho, não esfreguei, tá? E nem coloquei tapete limpo, porque eu vou trocar esses tapetes, e na sexta-feira, quando eu passar o último pano na casa, aí sim, eu coloco tudo limpinho. Mas, ó, tirei aquela sujeira mais grossa, agora são 10h24, o quarto dele está praticamente tudo pronto, só falta eu colocar a cortina, né? E agora, a máquina vai terminar de torcer as roupas, eu vou estender, e depois eu vou guardar tudo, né? Aí tá tudo limpinho lá. O vitrozinho do banheiro, eu já lavei por fora, e agora, gente, eu vou pegar aqui na cozinha. Eu vou lavar essa loucinha aqui, e vou começar a colocar as panelas no fogo, porque o Xande vai trabalhar, uma hora ele tem que tá saindo, e eu tenho que cozinhar a carne, então demora um pouco, aí eu vou limpar, então, essa pia, e vou fazer o almoço. E depois eu quero ainda fazer a faxina no banheiro, que aí só fica faltando a sala e a cozinha. Agora são 11h15 da manhã, aqui eu já fiz um arroz, ó, tô esperando ficar pronto, aqui eu tô fazendo carne de panela, tá? Só que eu tô fazendo com mandioca, e o feijão tá no micro-ondas, e aqui tem a salada de pepino, que depois a gente vai temperar. E eu tenho esses legumes aqui também, ó, que sobrou de ontem à noite, que eu cheguei da caminhada, aí eu cozinhei, peguei um pouquinho de manteiga, coloquei na panela, coloquei cebola, refoguei, e coloquei a cenoura e a vagem, ó, fica uma delícia, gente. Aí sobrou, eu vou comer esse aqui também. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o meu almoço, aqui eu coloquei duas colherzinhas pequenas de arroz, carne, dois pedacinhos de mandioca cozida, aqui salada de pepino e tomate, e aqui é vagem e cenoura, tá? Eu vou colocar as cortinas, olha, já arrumei aqui, aqui é velcro, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é velcro, tá vendo? A gente puxa, na hora de lavar, depois é só encaixar aqui de novo, ó. Aí, ó. Muito boa essa cortina, ela não amassa, não precisa passar, é maravilhosa, ali tem um ser que já tá dormindo, e gente, ficou bem clarinho, ela tava escura, bem escura essa parte aqui, ó. Ficou bem limpinha, tá bem cheirosa, e agora eu vou colocar no varão pra colocar lá em cima, ó. Colocamos, gente, a cortina, olha como ficou limpinha, olha isso, bem limpinha, vou deixar aberto ali pra entrar a ventilação. Dá um pouquinho de trabalho colocar essa cortina, gente, porque tem que contar ali, ó, tá vendo? É um antes de encaixar o varão, depois a gente conta três, seis, coloca um branco, depois três daqui, três dali, coloca um branco, seis e coloca o branco, entendeu? Então, precisa de duas pessoas pra ser mais rápido. Mas, ó, já colocamos, tá prontinho o quarto, gente, acabei essa faxina, um cheiro maravilhoso, tudo limpinho, bem fresquinho, agora também dura um tempinho bom aí, né? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou e não for inscrito, se inscreve no canal, não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente, quem quiser me seguir lá no Instagram, é arroba primazei, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho